A manta líquida da lastimente é fácil a aplicação, se aplica tanto na laje como no vigamento também Olha só gente, o banheiro está constantemente molhado, então mesmo que não tenha vazamento ele vai ficar em uma área fria, então é muito bom que se aplique na laje e também nas vigas para essa friagem não chegar até o seu concreto, isso é muito importante Olá meus amigos e minhas amigas, finalizamos aqui o reboco do banheiro tudo no prumo, na régua, pronta para receber o revestimento Próximo passo agora, vamos trabalhar aqui na tubulação de esgoto Pois então meus amigos e minhas amigas, para vocês que já estão aí acompanhando viram que a gente terminou de rebocar aqui, raspamos a lajinha do banheiro aí lavamos, agora esperamos a secagem, agora vamos aplicar uma manta líquida como eu falei, para se um dia der algum tipo de vazamento dos rejuntes, não passar para a casa de baixo eu tenho aqui um pouco de elastimento ainda e vamos passar aqui nessa laje para proteger depois vamos fazer aqui o aterro gente, esse aqui eu usei um tempo atrás e sobrou 5 pacotinhos gente 5 pacotinhos, a metade né, então vamos dissolver, só que eu não vou suger esse balde não esse balde aqui é limpinho assim ó, eu vou deixar para, vou usar esse aqui ó, esse aqui eu deixo para pôr água esse produto, ele vem em partes iguais, ele vem 10 pacotinhos em líquido e vem um baldinho ou um pacote em pó que dá 10 baldinhos 10 baldinhos desse aí ó, esse pó dá 10 baldinhos, é que eu usei 5 de outra vez e restou 5, então agora vamos fazer 5 baldinhos se você quiser usar de um potinho, são partes iguais, qualquer coitado que você queira fazer, são partes iguais beleza? um abraço e vamos para o vídeo aí, viu? Zé, na minha cidade eu não estou encontrando esse produto gente, no site www.scutoveio.com que você vai encontrar, aqui tá perto da luz como eu falei, é no site, viu? pronto, 5 certinho ó www.scutoveio.com esse bago aqui gente eu deixo para a gente pôr água, o baldinho limpo esse é muito bom, manta líquida dá lastimente aí, no site www.scutoveio.com agora gente, uma grande dificuldade eu estou aqui com a furadeira só que eu esqueci a a minha batedeira então eu vou ter que bater isso aqui com a com a madeirinha isso vai ser muito difícil o bom mesmo é com a é com a máquina eu tenho outros vídeos que batem com a máquina mas eu vou ter que fazer aqui com a acho que é um pouco sacrificoso aqui mas eu vou ter que mexer com a mão lembrando, o bom mesmo é com a batadeira vou tentar fazer aqui um negócio calma aí furei aqui com a broca aqui a madeirinha depois eu botei a outra broca dentro furei com a broca para a madeira depois vou a broca para a de concreto e vou aqui veja bem gente a criatividade de um homem olha só aqui aqui eu estou batendo a minha manta líquida para me passar aqui no banheiro eu botei com essa talbinha porque eu tinha esquecido a minha batedeira para agamassa aí eu peguei furei aqui com a broca para a madeira depois eu vim com essa coloquei bati um pouquinho essa aqui é um pouco mais grossa do que a outra e aqui agora só embuti aqui ó ó ó ó ó como se trata de banheiro temos que aplicar na laje e também nas vigas aqui gente como o espaço é pequeno eu vou usar uma brocha viu de pedreiro quando o espaço é grande se usa um rolo viu de pintura ou com a brocha é bom porque você vai enferrando enferrando assim ó aí vai preencher bem fica melhor do que com rolo só que se for um espaço grande aí você tem que usar o olo de pintura né porque senão demora muito então aqui eu passo bem passado aqui ó trabalho pra cá aí gente tá garantido ah Zé você falou que não dá vazamento e tá passando é porque em banheiro sempre pode ocorrer vazamento nos rejuntes às vezes pode dar delatação mas na minha encanação não vaza não gente pelo menos até hoje não tem vazado não vou falar que isso não pode acontecer pode mas até hoje não aconteceu viu isso aqui gente vai ter friais né então isso aqui é pra não passar pro cão de baixo também ó a friais aqui do banheiro que sempre vai ter mesmo que não tenha vazamento o banheiro vai ficar sempre molhado então essa viga aqui vai ser protegida pela umidade do banheiro nem que não tenha vazamento mas tem a friagem viu isso aqui minha gente mais uma vez é um banheiro com rebaixo viu isso aqui vai ser aterrado vou fazer a tubulação eu vou aterrar e vou fazer o contrapiso aqui é aqueles conduítos que tá passando lá eu tive que furar aqui também lá de cima aqui já tinha manta líquida então aqui ó vou cortar aqui ó já tinha olha ela protege pra não passar nada essa aqui é a manta aí ó aí eu tive que furar aqui um buraco olha viu aqui ó maravilha vou mostrar pra vocês agora eu vou limpar e eu vou passar também aqui ó passar novamente aqui ó pra vedar vai dar novamente aqui eu fiz um remendo com cimento bem forte viu por isso que tá bem escuro lembrando toda superfície tem que tá bem seca viu pois então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço essa aí é a manta líquida da Elastinente aí eu tive que fazer uma perfuração pra passar um condutor porque faltou um conduíte pra a internet wi-fi a gente teve que cortar aí vai ficar bem embutido aí tô fazendo um remendo aí com a manta líquida então um forte abraço deixe seu like compartilhe se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações temos muitos vídeos são mais de dois mil e duzentos vídeos vídeo de uma hora pra você tá bom um forte abraço como eu falei o site pra comprar esse produto é www.cultoveio.com aí até o próximo vídeo tchau